Olá, meu nome é Valderley Jesus. Bom, vamos falar hoje sobre sete passos simples para você aumentar o seu foco, para você aprender a se manter focado nas coisas que realmente vale a pena, se manter focado no que realmente é importante, para aumentar o seu foco, sua produtividade e a sua capacidade de realização. Então, vamos falar hoje que não tem nenhum segredo, desde já, já deixo claro que não tem nenhum segredo absoluto, mas são coisas que nós ignoramos no nosso dia a dia, e, às vezes, até fazemos por aqui, porque achamos que estamos fazendo mais, na verdade, estamos nos auto-sabotando, na verdade, estamos fazendo menos, na verdade, nos prejudicando na ânsia, na tentativa de fazer mais, acabamos por fazer menos ou negligenciar certas etapas fundamentais para o sucesso, para o êxito dos nossos objetivos. Então, a primeira coisa que todo mundo faz, e pelo menos a maioria das pessoas faz, 90% dos pais, é multitarefas, né? Então, desligue-a, pare de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, você está escrevendo um artigo, para quem trabalha com marketing digital, com blogs, está escrevendo um artigo no seu blog, ao mesmo tempo que está assistindo um filme. Para com isso, tá? Primeira coisa, se você está dando atenção para esse filme e escrevendo, provavelmente, toda vez que você tira os olhos da tela, do seu objetivo, você tira a sua mente de lá para assistir o filme, você perde a sua... a tua mente se perde para você voltar, ela perde pelo menos 10 minutos para voltar a mesma linha de raciocínio anterior. Ou seja, você vai perdendo, cada vez que você sai, você perde 10 minutos. Ou seja, um dia que você poderia escrever 3 ou 5 artigos, ou pelo menos rascunhar, escrever os rascunhos desse artigo, você se passa um dia inteiro para se perder um artigo, e ainda assim não escreve, e ele fica com palavras, com frases cortadas, com palavras faltando, porque você não seguiu a sua linha de raciocínio, você tirou a sua atenção, né? Isso pode ser, isso para valer para filmes, para conversar com os amigos, para atender o telefone, essas coisas. Quando você está fazendo uma coisa, foque naquela coisa. Mesmo que você ache que está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, você está negligenciando uma ou outra. Então, se você estiver fazendo uma tarefa, faça aquela tarefa, tá bom? Outra coisa, fique longe de extrações, né? É, conforme falei, televisão, telefone celular, né? As mensagens do WhatsApp, que toda hora, que toda hora chama, chama no nosso querido WhatsApp, toda hora tem gente chamando lá, né? Toda hora tem alguém chamando. Principalmente se você tiver muitos contatos, ou fizer parte de alguns grupos, toda hora tem um, ele está tocando, chamando lá. Enfim, é, redes sociais, né? Quem trabalha com a internet, tem um, o seu principal, o seu principal, é, obstáculo para manter o foco, é justamente a internet. Porque é Facebook, é Twitter, é, vídeos do YouTube, é, Instagram, enfim, são várias as registrações para você estar lá. E o Facebook é um ladrão incrível de tempo. É, outra coisa, né? Mas também, são isso, né? Os telefones celular, Facebook, conversa. É importante você também ter um local, separar um local para você fazer o seu trabalho, porque, é, que seja mais difícil de acesso das outras pessoas, porque você fica se distraindo toda hora e você perde produtividade. Definir metas, né? Você tem que ter metas, metas claras, metas estabelecidas. Eu não estou falando aqui daquelas metas, é, realmente, é, que vão lá para cima, que, na verdade, te intimidam e para a gente te ajudar. Mas metas específicas, metas claras, metas mensuráveis, metas para você ter um direcionamento, para você saber para onde você vai, para onde você está indo, para onde você está caminhando, que vai te aproximar dos seus objetivos e que vai mostrar o caminho para você chegar lá. Então, estabeleça essas metas, claramente, com datas, com os seus passos, para você chegar onde você quer chegar. Outra, a quarta, que é aproveitar o seu período de tempo, ou seja, é chamado de ranhura do tempo, né? Todos nós temos um período no dia no qual nós estamos mais produtivos, quando nós estamos mais ligados, mais atentos, e nesse período nós produzimos mais. Por exemplo, tem gente que gosta de trabalhar mais à noite, na madrugada, porque nesse período ele está mais concentrado, ou nesse período ele consegue produzir mais. Outros gostam de trabalhar mais pela manhã, logo cedo quando acordam, porque está com a mente descansada e consegue produzir mais nesse período. Então, encontre você, no seu dia, para a sua personalidade, qual o período de tempo que você está mais produtivo. É pela manhã? É pela tarde? É depois do almoço? Ou na madrugada, como alguns? Então, há quem prefere a madrugada, há quem prefere logo na hora que acordam, e tem também aqueles que vão preferir depois do almoço, né? Então, vão estar mais produtivos. Mas, você identifica para você, ver qual que é o seu período de tempo mais produtivo, e procure fazer as coisas que, mais importante, identifique os 20% do seu trabalho que está produzindo, 80% do resultado, e faça nesses períodos essas coisas, que são fundamentais para o seu negócio. Você sabe que não pode deixar de fazer, então você faz essas coisas no seu período de tempo mais produtivo, tá? Outra coisa, priorize tarefas, né? Tem uma regra chamada a lei de Pareto, né? Ou a regra 80-20, que diz que 20% do seu trabalho produz 80% dos seus resultados. Os outros 20% de trabalho produz 20% de resultado, ou seja, está enchendo linguês. Então, identifique para você, no seu trabalho, quais as ações que estão produzindo 80% dos resultados. é escrever artigo para o blog, é produzir e-mails, é produzir vídeos, o que que está gerando mais resultados. Identificando isso no seu trabalho, isso eu estou falando para quem trabalha com internet, mas você pode ver para o seu trabalho, para a sua área, o que de fato está gerando resultado para você. identificando isso, então, pegue-se o seu período de tempo mais produtivo, e jogue, priorize as tarefas para esse período de tempo mais produtivo. Aí, assim, dessa forma, você vai estar utilizando o seu tempo produtivo, e com as suas tarefas principais, com o seu trabalho principal, com aquilo que está de fato gerando resultado. e isso é o ideal para você fazer. Faça pausas, é importante tirar um momento, um momento para descanso. A cada duas horas, tira 15 minutos de pausa, 20 minutos, sei lá, isso você vai fazer coisa completamente diferente de isso que você está fazendo, isso justo também para descansar a sua mente, porque você volta descansado, e vai dar, aumenta a sua capacidade de focar cada vez mais nos seus objetivos, nas suas tarefas, no seu trabalho que você está fazendo, e isso vai melhorar, alavancar a sua produtividade. Então, nesse período, tira, sei lá, você trabalha a cada duas horas, tira 15 minutos de pausa, 20 minutos, para, sei lá, se você tem filho, para jogar bola com o filho, para vadiar, me dar a casa com o filho, brincar com o filho, ou para, sei lá, assistir um desenho, enfim, fazer o que você tiver que fazer, mas que seja fora do seu trabalho, para você justamente tirar aquele estresse da sua mente, para voltar descansado, e aumentar a sua produtividade, também, até o tempo de pausa é importante para a sua produtividade, tudo, na verdade, tudo é importante, tudo faz parte de um conjunto, e se você seguir a risca, você vai conseguir, aumentar o seu foco, e melhorar a sua produtividade. Exercícios físicos, tá, exercícios físicos, super importante, a gente não dá importância, e talvez, pensa que não, mas, na verdade, quando você, leva uma vida sedentária, e você, não faz nenhuma atividade física, nenhum exercício, você tende a se cansar, mais rapidamente, a sua mente, fica mais, mais devagar, é, ou seja, você não tem um raciocínio tão rápido, o seu reflexo, não é tão, tão bom, quando você começa, a se exercitar, você joga mais oxigênio, para a sua mente, para o seu cérebro, na verdade, para a sua mente, não para o seu cérebro, e ele precisa, só de seu oxigênio, para funcionar perfeitamente, à medida que você faz isso, você vai pensar melhor, você vai conseguir, se concentrar melhor, nas coisas que você tem, para fazer, então, é importante, fazer exercício, pelo menos, três vezes por semana, é, eu gosto de fazer, diariamente, pela manhã, fazer uma caminhada, uma corrida, mas, você pode fazer, por exemplo, jogar futebol, jogar basquete, fazer qualquer coisa, que te movimente, que te faça soar, te inspirar um pouco, e você vai, vai ver os resultados, disso no seu dia a dia, então, essas, as sete dicas, que eu queria passar, se você, seguir essas dicas, você com certeza, vai conseguir, aumentar o seu foco, nos seus objetivos, vai ter muito mais produtividade, se você gostou, desse vídeo, e achar que vai ser útil, para mais pessoas, compartilhe, nas suas redes sociais, se você não gostou, ou não gostei, e se gostou, não gostei, bom, por hoje é só, essa é a mensagem, para hoje, você, que vai ser útil, e se você, você,